Fala minha tropa, seja muito bem-vindos a mais um palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos desse Domingão Domingo daquele jeito, 4 jogos interessantes da Copa do Mundo pra eu estar analisando Vou tentar trazer pra vocês os melhores palpites, as melhores análises Se você tá chegando agora no canal, não esquece de deixar aquele like maroto aí, se inscreva no canal E ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação Palpite diários pra vocês e conteúdos semanais, tá bom? Agora chega de enrolação, vamos lá analisar esses jogos desse Domingão, que é o que interessa pra vocês E bom pessoal, antes de eu analisar aqui pra vocês, vou só mostrar como é que tá o nosso resultado desse mês aí nos palpites, tá? 152 palpites enviados, 114 greens e 34 heads, assertividade acima de 77% E de bilhetes prontos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, 13 deram green e 11 deram head, tá? A assertividade aí acima de 58%, tá sendo um dos piores meses aí em bilhetes prontos da gente Por causa da Copa do Mundo tá muito difícil prever aí em pré-live o melhor cenário pra eu enviar pra vocês, tá? Mas com confiança aí a gente pode terminar positivo o mês, fechou? Agora sim vamos analisar esses jogos aqui que é o que interessa pra vocês nesse domingo Japão e Costa Rica, pessoal, jogo interessante aqui, tá? A equipe do Japão me surpreendeu muito positivamente É uma seleção aí que fez um bom futebol contra a Alemanha Venceu a Alemanha por 2x1, primeiro jogo da Copa do Mundo Segunda rodada vem agora, a Costa Rica perdeu por 7x0, tá? Da Espanha, a Espanha veio muito forte Venceu por 7x0 com tranquilidade a Costa Rica, fez um atrás do outro ali O que eu vejo pra esse jogo, pessoal? Um cenário muito interessante pra mais de 1,5 O Japão pode se classificar se vencer aí já Tem grandes chances de já se classificar se vencer a Costa Rica É um jogo propício aí pro Japão ir pra cima E nos últimos 5 jogos do Japão, 4 deles eles marcaram Então marcaram aqui contra o Equador que foi 0x0 E a Costa Rica, pessoal, é uma equipe que sofre também bastante gol Sofreu contra a Espanha, sofreu contra o Zubesquistão Sofreu contra a Coreia do Sul e não sofreu contra a Nova Zelândia Mas é uma equipe que também faz gols e também sofre Sofreu 7 gols aí da Espanha, então a defesa deles falha bastante Vai enfrentar a equipe do Japão que venceu a Alemanha Então aqui é um cenário ideal pra mim pra mais de 1,5 Ainda mais sabendo que o Japão pode se classificar Se vencer aí a Costa Rica, o Japão vai pra cima Acredito que dê mais de 1,5 gols nesse jogo Dependendo da odd eu vou computar Odd de 1,30 pra mais de 1,5 Interessante, tá? Bem interessante que esse cenário Vou computar aí mais de 1,5, tá? Mais de 1,5 no jogo do Japão Uma odd de 1,30 Feito? Bora pro próximo aqui Bélgica e Marrocos Jogão aqui, tá pessoal? Equipe do Marrocos é uma equipe forte Não é uma equipe muito fraca não No último jogo fez um jogo bonito Empatou com a Croácia em 0x0 Tá? Jogou parelho, jogou de igual pra igual A Bélgica venceu por um placar magro aí de 1x0 o Canadá Não foi um futebol que me impressionou Que me encheu os olhos Esperava mais da Bélgica aí no início da Copa A classificação A Bélgica tá em primeiro Foi o ano que a equipe que venceu Marrocos empatou com a Croácia Então tá aqui em terceiro colocado E o Canadá em último Então sinceramente aqui pessoal Vejo um cenário interessante pra Bélgica Uma dupla chance É o que eu faria aqui A Bélgica pessoal Por mais que não tenha feito um futebol bonito No primeiro jogo É um time que marca na maioria dos jogos Venceu 3 jogos aqui dos últimos 5 E perdeu 2 Perdeu pro Egito e perdeu pro Holanda Mas marcou nos últimos 4 de 5 jogos Então é uma equipe aí No meu ponto de vista Que tem mais chance de vencer esse jogo Ainda mais porque tá na liderança Se vencer também já aumenta muito A chance de classificação Já classifica Então acredito muito no potencial Da Bélgica Marrocos empate e perde Tá? É uma equipe que não faz tantos gols assim Ó Não fez contra o Paraguai E não fez contra a Croácia Aqui no primeiro jogo da Copa do Mundo Marcou contra a Georgia 3 a 0 Marcou contra o Chile E marcou contra a Jamaica Mais de 1,5 Mais de 1,5 Talvez seja interessante Mas eu acho que vai ser um jogo pegado Tá? Então pra mim vale mais a pena Eu me arriscar num empate Ou vitória da Bélgica Do que tentar buscar alguma coisa Aqui em gols Fechou? Dependendo da odd Vou completar uma dupla chance A Bélgica Odd 1,25 Pra mim tá bacana Pra mim tá interessante Essa odd de 1,25 Aí numa dupla chance A Bélgica Uma odd 1,25 Feito? Bora pro próximo aqui Vamos lá Croácia e Canadá Outro jogo aqui desse grupo Tá? Croácia pessoal Não me surpreendeu Eu esperava mais da Croácia Contra o Marrocos Pra mim a Croácia ia vencer Eu fui numa dupla chance Consegui tirar um lucro ali Porque a Croácia empatou Tá? Mas eu esperava uma vitória Da Croácia contra o Marrocos Não foi aquele futebol Que me encheu os olhos aí também O Canadá perdeu por 1 a 0 Aí da Bélgica Mas foi uma equipe Que me surpreendeu positivamente O Canadá é o melhor time Da CONCACAF Então é um time bom Não é uma seleção ruim Não é uma seleção fraca Como muita gente acha Já foi a época Em que o Canadá Os Estados Unidos Eram equipes aí Medianas Pra baixo Que ficavam sempre lá pra trás Hoje o futebol aí Do Canadá e dos Estados Unidos Vem surpreendendo Não só a mim Como muita gente Então vai ser um jogo difícil Aqui pras duas equipes Tá? O Canadá precisa da vitória Porque tá em último colocado Se quiser continuar na Copa do Mundo É interessante buscar essa vitória Diante da Croácia Porém eu também acredito muito Que a Croácia Não vai deixar barato pro Canadá Tá? A Croácia hoje Tem um time muito bom Tem um time forte Acredito também No potencial da Croácia Menos de 3,5 Talvez aqui seja interessante Tá? Os últimos 5 jogos aqui da Croácia Apenas um deu mais de 3,5 Que foi o jogo contra a Áustria E o Canadá Os últimos 4 de 5 Deu menos de 3,5 Tá? O único jogo que passou aqui De 3,5 Foi contra o Bahrein Que foi 2x2 Então eu acredito Em um cenário pra poucos gols também Vai ser jogo decisivo Pra essas duas equipes Então eu acredito Que vai ser um jogo difícil Vai ser um jogo retruncado Quem quiser pegar uma dupla chance Em uma dessas duas equipes E não der empate Ou a Croácia vence Ou o Canadá vence Tem valor também Porque uma dessas equipes aqui Vão tentar vencer Precisam vencer aí Pra buscar o quanto antes Uma classificação Eu vou olhar esses dois cenários Aqui pra vocês Cenário de 1,1 ou 2 Ou cenário pra menos de 3,5 Croácia e Canadá aqui Vitória do 1 Ou do 2 1,30 Tá? Ou o Croácia vence Ou o Canadá vence Ó de 1,30 Tá? Bacana aí E um menos de 3,5 Ó de 1,30 Pra mim Eu ficaria mais feliz Com essa ó de 1,30 Os dois primeiros jogos Dessas equipes Croácia 0x0 E a Bélgica venceu o Canadá Por 1x0 só Então eu não acredito Que vai ser um jogo Com muitos gols Menos de 3,5 Me interessa Vou computar aí O menos de 3,5 Menos de 3,5 No jogo do Canadá Com uma ó de 1,30 Feito? Bora pro último então Vou analisar agora Pra vocês pessoal Espanha e Alemanha Esse aqui vai ser O jogão do domingo Tá? Jogo aqui interessante Pra mim a Espanha Tem mais chance Diante da Alemanha Mas a Alemanha Vai vir com tudo Pra cima da Espanha Pra tentar alguma coisa E buscar uma classificação Se a Alemanha Não vencer aqui pessoal Já complica pra Alemanha Provavelmente não classifique E o Japão se vencer Aquele jogo Que eu falei pra vocês Já vai tirar Boa chance aí Da Alemanha se classificar Então eu acredito Muito no potencial Da Espanha Mas não vai ser Um jogo fácil Pra Espanha não A Alemanha vai tentar Pontuar diante da Espanha Embora eu acredite Que seja muito difícil A Alemanha chegar A vencer a Espanha Pode ser que dê empate Mas aqui pessoal Eu acho interessante Talvez o mais de 1,5 O mais de 1,5 Que eu acho interessante São duas equipes fortes Duas equipes que marcaram Na maioria dos jogos A Espanha marcou Nos últimos 5 Tá É uma equipe muito forte Joga um futebol Muito puro Muito bonito A Alemanha marcou Nos últimos 4 de 5 jogos Só não marcou Contra o Hungria aqui Que venceu a Alemanha Por 1 a 0 Então eu acredito No mais de 1,5 Aí também Acredito que dê Mais de 1,5 Porque a Alemanha Precisa do resultado A Alemanha marcando Acredito que a Espanha Marque Se a Espanha marcar Eu também acredito Que a Alemanha Vai pra cima Tentar buscar um empate Pra pelo menos pontuar E tentar alguma classificação Mas eu acredito No mais de 1,5 Dependendo da áudio Eu vou computar também Mais de 1,5 Ó de 1,22 Pra mim tá bacana Essa áudio aqui Vai ser um jogo de trocação Vai ser um jogo Com bastante ataque Escanteio também Muito provavelmente Vai ser muito bom Pra operar Se vocês quiserem Pegar alguma coisa Escanteio E levar pro ao vivo Show de bola Mas eu vou computar Aqui mais de 1,5 Pra critério de palpite Fechou? Mais de 1,5 gols Aqui No jogo da Espanha Com uma ó de 1,22 Feito pessoal Então pessoal Esses foram os palpites Pra esse domingão O bilhete.segue logo A gente aqui Como sempre E no bilhete pronto A gente vai com uma dupla chance A Bélgica Bélgica venceu o empate E menos de 3,5 No jogo do Canadá Com uma ó de 1,62 Vai ser esse bilhete Aí pro domingão Fechou? Espero que esse bilhete Bata Que vocês forrem aí o bolso Se vocês gostaram dos palpites Deixa aquele like maroto Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não perder mais nenhuma notificação Vamos confiar Que mais um bilhete vai bater Se Deus quiser Tamo junto aí E até o próximo vídeo Valeu!